Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês É a Liliana Martins, que eu já falei dela várias vezes aqui no canal Que é a cabeleireira que corta meus cabelítios Ela me tagueou A tag se chama Cheiros que me fazem recordar E eu vou deixar aqui também o canal da Liliana Pra vocês irem lá conhecer Ela tem um que é voltado pra cabelo Que é só coisa mais profissional E tem o outro Que foi onde ela fez a tag Que é mais vlog, comprinhas Coisas mais do dia a dia O que não é voltado pra cabelo Ela coloca nesse outro canal Então eu vou deixar os dois canais dela aqui pra vocês se inscreverem Mas enfim, eu selecionei 10 cheiros Que me fazem recordar Bom gente, o primeiro cheiro Que me leva assim lá Pra minha infância Que eu amava essa época Do ano, assim, quando começava As aulas, que é aquele cheiro De livro novo da escola Sabe? De material escolar Eu sempre estudei em escola pública Então quando era no início do ano, né? Que a gente começava as aulas Primeiro que o material escolar já era uma coisa assim Que eu amava comprar E aí a gente recebeu os livros na escola E aquele cheiro do livro novinho Quando vinha assim Quando a gente dava sorte de pegar um livro novo, né? Porque às vezes a gente já pegava Dos outros anos que já tinha sido usado Por outros alunos Mas quando era um livro novo Nossa, era o melhor cheiro que tinha, assim Que eu me lembro que eu adorava O segundo cheiro Ela também falou no canal dela Que é o do mimiógrafo Quando a gente era na época de criança, né? As provas eram todas feitas no mimiógrafo Que era um aparelhinho que fazia tipo cópia Antigamente E era usado álcool para fazer isso Então a prova vinha para a gente Com muito cheiro de álcool E é um cheiro, assim Que não era agradável na época Mas que de fato Traz uma lembrança boa, né? Daquele tempo que a gente tinha As provinhas para fazer Que a gente achava que era difícil, né? A gente não sabia Não tinha noção do que era difícil nessa vida O terceiro cheiro que me faz acordar É o cheiro de chuva Toda vez que chove Que sobe aquele cheiro O aroma da chuva mesmo Assim, da terra molhada Me vem à mente Quando eu era criança Que eu morava no interior Com meus avós E que eu tinha meus tios como irmãos E a gente brincava muito Quando chovia Tomava banho de chuva E sempre que chove Que sobe aquele cheiro de chuva Mesmo assim, de terra molhada Me lembra, assim Aquela época que Que também foi muito boa pra mim Que foi o tempo que eu morei com minha avó Que era lá no interior E que eu fui muito feliz quando era criança O quarto cheiro É o cheiro do perfume Toque de amor Da Avon Que é antigo, né? Hoje em dia tem o perfume Ele na versão cristal Mas eu me lembro antigamente Que ele tinha O ventrinho era bem bonitinho Assim, meio ovalado E a tampinha era azul E minha avó E minha avó usava Minha avó por parte de pai A outra avó Não a que eu fui criada com ela E aquele cheiro Me faz muito lembrar ela Assim E tem aquele Cheirinho de conforto Pra mim, sabe? Apesar de ser um perfume Que nem todo mundo gosta Mas traz uma boa recordação Pra mim Outro cheiro de perfume Que é o quinto cheiro É o do perfume Limear Que hoje em dia É o campus de violetas Da Natura Minha tia usava Esse perfume Limear E quando eu era criança Eu tive uma fase Que eu morei com essa minha tia Eu já tinha lá Pros meus 11, 12 anos E todo dia Eu passava o perfume dela Pra mim Pra escola Eu adorava Esse cheirinho Do Limear E hoje em dia Se eu não me engano É o campus de violetas É o mesmo cheiro Eu amo esse perfume O sexto cheiro Que me faz recordar Assim Que é uma lembrança Muito boa Vocês vão achar engraçado Mas é o cheiro De torrada Sabe? De misto Que é o pão de forma Com queijo e presunto É... Isso Eu morava no interior Quando era criança E quando eu vim Pra cidade Pra uma casa Que minha mãe Trabalhava De empregada doméstica E aí a família Aceitou Que ela me trouxesse Pra morar junto com ela Porque ela morava lá A gente só tinha Ela só saia de folga De final de semana E a gente ia pra casa Das minhas tias Da irmã dela Mas enfim Nessa época Eu conheci várias Comidas diferentes Que eu não conhecia Quando eu morava no interior E aqui Eu acho que até hoje Quando eu como E quando eu sinto Aquele cheiro Que é o que mais me marcou Que é uma coisa Super boba Pra muita gente Mas que pra mim Tem aquele gostinho E o cheirinho De infância É a torrada Com queijo e presunto Gente É muito bom Nossa Eu amo Uma coisa tão simples E que me traz Também muita lembrança Boa de quando Eu vim morar Com minha mãe Quando eu mudei pra Natal E que também Cada fase da minha vida Foi com alguém diferente Assim Eu morei com muita gente Enfim Qualquer dia Eu conto a história Detalhada pra vocês Mas enfim Isso me faz Lembrar E eu amo até hoje O sétimo cheiro Que me traz Uma excelente lembrança É o cheiro do perfume Mamãe Bebê Da Natura Porque eu usei ele Com o Gustavo Quando o Guga Nasceu Que Eu ainda não vendia Natura Na época que ele nasceu Mas Minha mãe comprou Com alguém Não sei com quem Enfim Ela comprou o perfume Mamãe Bebê E eu usei muito Quando o Guga Era pequenininho E aí agora Eu usei de novo Com Rafa E é um cheiro Que é muito gostoso Assim pra mim Que traz o cheiro Que me remete A meus filhos Então é um cheiro Muito gostoso Pra mim Que eu amo O oitavo cheiro É o cheiro Do hidratante Paixão Aquele mesmo Supermercado Bem baratinho Bom gente Esse cheiro Me lembra Meu esposo A gente Casou muito cedo Então Quando a gente Ia pra praia Quando a gente Era mais novo E chegava Eu geralmente Não passava Tanto de protetor solar Que eu precisava passar E aí eu queimava Todo E aí ele tacava O creme Assim Nas minhas costas Tudo ardido Mas a lembrança É boa Sabe Da época Então esse cheiro Então esse cheiro Até hoje A gente Não deixa faltar Aqui em casa Quando acaba A gente Vai comprar Outro Porque É o cheirinho De nós dois Sabe É o creme Paixão O azulzinho Tradicional O cheiro O cheiro É o cheiro De óleo De amêndoas Que na verdade Me traz Uma lembrança De uma época Boa Que foi Da época Da gravidez De Gustavo Que Eu tava Super feliz E tudo Mas foi um cheiro Que me deixou Muito enjoada Então não é um cheiro Que eu gosto É um cheiro Que me traz Uma lembrança Boa Porém É um cheiro Desagradável Pra mim Porque Eu comprava Muito óleo De amêndoas Na farmácia Pra passar Na barriga Porque minha preocupação Era ficar com estria Eu era muito nova Eu tinha 17 anos E eu morria de medo De ficar com estria Então eu me lambuzava Inteira De óleo De amêndoas Mas eu não gostava Do cheiro Só que eu passava Pra não ter estria Mas enfim Me lembra Uma época boa Mas o cheiro Eu não gosto Eu enviei esse cheiro Até hoje Eu não gosto Daqueles óleo De amêndoas Tradicionais Que vende em farmácia Esse Eu comprei um da Natura Que tem um cheirinho Diferente Porque se tivesse aquele cheiro Eu não usaria E o décimo e último cheiro Que também É um cheiro Que eu odeio Gente Eu fico enjoada Com esse cheiro Mas que foi Que também Que me remete A gravidez de Rafael Que foi o cheiro De repelente Eu engravidei De Rafael Bem na época Que tava aquele Susto de zika E chikungunya Eu vivia Toda empacotada E completa Repleta Assim De repelente Então é um cheiro Que eu odeio Até hoje Se eu sinto o cheiro Do repelente Só de ver embalagem Eu já fico enjoada É um cheiro Que eu detesto Mas que me traz Uma lembrança boa De certa forma Porque foi a época Que eu tava grávida Do meu filho E que Graças a Deus Me protegeu Porque graças a Deus Ele veio Saudável Bom gente Então foi isso Espero que vocês Tenham gostado da tag Vocês me conheceram Aí um pouquinho mais Tem muita coisa Que vocês não sabem Sobre mim Mas enfim Queria agradecer A Liliana Por ter me convidado Para responder Se inscrevam lá No canal dela Se você ainda não For inscrito Se inscreva aqui também Um beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo